Fala família! Tudo verde com vocês, né? Precisava ser assim? Acho que hoje eu vou começar com esse pós-jogo aqui, com a frase do Abel, no finalzinho do primeiro tempo, pro elenco do Palmeiras segundo o Scarpa, tá? O Scarpa disse que o Abel chegou no vestiário e falou o seguinte, uma coisa pra vocês ficarem felizes é que não tem como fazer um segundo tempo pior que o primeiro. Nossa, gente, tirou as palavras da minha boca. Realmente foi um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo justamente pra esquecer, né? O Palmeiras conseguiu deixar, né? A gente tomou um gol, tomamos um gol do América que não tinha feito nem um gol no Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro gol deles aí no Campeonato Brasileiro, mas é coisa do Palmeiras, né? Palmeiras é uma mãe mesmo e vencemos ali no último minuto, literalmente, né? Achei que o jogo até terminaria empatado. Um sofrimento, mas vamos lá. Tem muita coisa pra gente analisar, então queria pedir o apoio de vocês aqui deixando o like, é muito importante o seu like. Se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação também, tá? Tô sempre aqui postando vídeo pra vocês, informações, pós-jogos. E vamos lá, né? Que o primeiro tempo tem muita coisa ruim pra falar e no segundo tempo muita coisa boa. Pra mim, pro Palmeiras, foi um jogo de um tempo só, né? O primeiro tempo, como eu falei no comecinho aqui, um primeiro tempo pra esquecer. Inclusive, o time do América costuma, né? Ter os primeiros tempos mais fracos, né? Aquele jogo mais amarrado. E não, eles hoje marcaram a saída de bola do Palmeiras no primeiro tempo, tiveram grandes chances. Inclusive, no comecinho ali já teve o Ademir dando uma bomba, o Jair fazendo uma grande defesa. Eles chegaram bastante ao gol ali do Palmeiras no primeiro tempo, né? O time do América. Realmente, eu senti que depois que o Ademir saiu, que foi no comecinho do segundo tempo, o América deu uma... mudou, né? Tipo, jogou um pouquinho mais atrás, né? Aquele jogo mais fechado. E aí foi que o Palmeiras conseguiu sair um pouquinho mais. Eu não acho, não achei, não acho o Ademir esse grande 10, assim, que era o que o Palmeiras estava lá de olho, querendo contratar. Inclusive, até questionei quando o Palmeiras, né? Falou, ah, a gente vai contratar o Ademir e tal. Questionei, falei que o Palmeiras não conseguiu contratar o Ademir do América, mas não que eu quisesse que o Palmeiras contratasse. Eu não entendi o porquê que o Palmeiras visou, né, né, focou nesse jogador. Mas a gente vê que ele faz a diferença no América, mas é o América, né, gente? Será que se ele tivesse sido contratado pro Palmeiras, ele faria diferença no Palmeiras? Bom, eu acho que ele já iria se enturmar com os jogadores do Palmeiras, já que ele perdeu um pênalti hoje, né? Então é bem a cara do Palmeiras mesmo. Difícil falar isso, né, mas é a realidade. Aí o que eu fiquei mais puta, inclusive, do jogo todo, gente, Patrick de Paula de Brinco. Seis minutos ele ficou fora. Se a gente toma um gol, a culpa seria exclusivamente dele. Qualquer pessoa, qualquer criança, qualquer pessoa que acompanha o futebol sabe que não pode jogar com nenhum item, né, nenhum brinco, piercing, nada. O Bonito tá com o piercing aqui, um brinco aqui, né? Gente, pelo amor de Deus, né, que infantilidade. A gente poderia ter tomado, sim, um gol por conta disso. Ele chegou a tomar cartão amarelo. Tomou um cartão amarelo por uma besteira. Se faz uma falta mais dura, toma um vermelho. Né, prejudica o time do Palmeiras. O Felipe Mel deu uma bronca nele. Foi pouco, tinha que ter dado mais forte ainda. Com certeza, lá no intervalo, deve ter levado, né, um safanão do Abel também. Como pode, né, eu não sei se também o treinador não percebeu. Só sei que o juiz viu ele com o brinco e fez ele tirar. Infantilidade. Eu fiquei muito irritada após que qualquer torcedor do Palmeiras ficou com essa atitude. Aí, saiu o gol do América, né? Parabéns ao Vitor Luiz, que saiu totalmente desligado. Desligado o Marcos Rocha, que ajeitou a bola pro América fazer. Foi um bolaço, gente. Foi um bolaço. Algumas pessoas falaram em falha do Jailson, mas eu acho que a maior falha pra mim ali foi realmente do Vitor Luiz, que não dá pra defender mais. É, na verdade, eu nunca defendi o Vitor Luiz. Eu cheguei a questionar aqui, falar pra vocês que se ele fosse tão bom, ele não teria sido emprestado e não teria voltado de empréstimo. Mas é o que tem. É o lateral esquerdo que o Abel tem pra colocar, porque o Vinha está na seleção. Então, assim, não tem opção. E faz tempo que eu falo, o Palmeiras precisa contratar no lateral esquerdo. O Palmeiras precisa fazer a contratação de um lateral. O Vitor Luiz é esforçado. Mas esforçado, às vezes, né? Não dá. Porque falta técnica. Contra o CRB, ele também entregou o gol do Palmeiras. E agora, novamente. E aí, como que a gente vai apoiar e jogar, confiar totalmente nesse jogador? Não dá. Não dá. E aí, quem precisa ver isso? Quem faz contratações. Porque, pra mim, depois que no segundo tempo, quando o Abel fez a substituição, que ele colocou o Scarpa pela lateral esquerda, né? Que ele tirou o Vitor Luiz. Pra mim, o Palmeiras perdeu o melhor meia. Que o Scarpa foi o que deu assistência pro gol do Palmeiras. Que aí, o Palmeiras empatou em menos de um minuto. Eu achei bom esse empate em menos de um minuto. Porque eu acho que se o Palmeiras tivesse demorado uns 10 minutos pra empatar, ia ser difícil fazer o gol ali na América, né? Porque, pra eles, um empate já com o Palmeiras já tava sendo de bom tamanho. Porque eles perderam a maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro. E não fizeram nenhum gol. Então, eles conseguiram fazer o gol no Palmeiras, né? E aí, pra eles, tava tudo certo. O Palmeiras conseguiu fazer o gol, empatar em menos de um minuto. Isso foi importante. Foi uma assistência do Scarpa, um gol do Willian de cabeça. O Willian e o Scarpa, pra mim, hoje, os dois melhores jogadores do Palmeiras. O Scarpa tentando várias e várias vezes, chutando de fora da área. E dando assistência, mais uma vez, né? Pra gol. Então, pra mim, o destaque hoje são desses dois jogadores. Que porque o Willian também fez o gol no finalzinho. Então, o primeiro tempo, como eu falei pra vocês, gente. Um primeiro tempo péssimo pra esquecer a má vontade do Palmeiras. Sem intensidade. Totalmente desligado. O Palmeiras não pode jogar mais igual jogou o primeiro tempo. Se pega um time mais forte, toma dois, três gols ali no primeiro tempo, não consegue reverter depois. O Palmeiras sofreu pra ganhar do América. A gente tem que ser justos aqui. Não adianta ficar passando pano também pra todos os jogos. Ah, o Palmeiras ganhou, beleza. Não é assim que funciona. Teve erros individuais. E não posso deixar de falar. Vamos lá. Segundo tempo. Nenhuma substituição. Aí o Palmeiras entrou o melhor. Como eu falei, teve o Ademir, que é o melhor jogador deles, né? O 10, que saiu. O Palmeiras conseguiu chegar mais na área. Teve o Willian errando um gol ali sozinho. Ele tava de lado, né? Tentou tirar do goleiro. Até o Veiga tava entrando, mas não conseguiu finalizar. Não conseguiu chegar na bola no tempo. Teve uma bomba do Scarpa de fora da área. E aí veio as substituições que eu falei pra vocês. Entrou o Luiz Adriano. E entrou o Mike. E saiu o Gabriel Menino. Péssimo. Gabriel Menino. Péssimo. Mais uma vez. Péssimo. Péssimo, péssimo. Nem é péssimo. Eu vou falar mais o que. Péssimo. Horroroso. Horrível. Depois da Copa do Brasil, que o Palmeiras ganhou aí e venceu, levantou a taça. Gabriel Menino não é mais o mesmo. Por quê? Não sei. Também queria saber. E saiu o Vitor Luiz. Péssimo também, né? Que fez um primeiro tempo horrível. E com isso ele colocou o Marcos Rocha mais ali jogando com a opção de três zagueiros, né? Ele jogou o Scarpa pra lateral esquerda. E foi aí que eu senti um pouquinho da dificuldade do Palmeiras. Aqueles cruzamentos que o Scarpa tava fazendo ali na área, né? Distribuindo o jogo. Eu senti um pouquinho dessa dificuldade. Mas mesmo assim o Palmeiras foi um pouco mais efetivo. Chegou um pouco mais. Teve o Deverson, né? Que mandou uma bola na trave de cabeça. E aí o Luiz Adriano perdeu dois gols também, né? Entrou. Ele já entrou perdendo um gol. Logo depois ele teve uma outra chance. Ele tava sozinho também ali pelo lado do campo. Também errou. Né? Não tinha ninguém marcando. Até fiquei pé da vida. Falei, Luiz Adriano, ninguém tá te marcando. Você conseguiu errar esse gol. Mas o Luiz Adriano foi importante porque ele deu assistência pro gol do Palmeiras no último minuto. Último, né? Foram seis minutos de acréscimo. Eu tava com medo do Palmeiras tomar mais um gol. Ah, esqueci de falar do pênalti, né? Que teve um pênalti pro América. Inclusive no primeiro tempo pulei aqui. É, o primeiro tempo teve o pênalti que o Renan fez em cima do jogador da América. Bem infantil o Renan. O Renan hoje eu não achei ele muito bem na partida. E eu vim elogiando o Renan como um zagueiro. Só que eu acho que o problema do Renan é sentir falta do Gomes, né? O Gomes, o paizão da zaga. Eu falo, todo mundo do lado do Gomes joga muito. Mas o Felipe Melo hoje jogou muito bem, gente. Não dá pra criticar o Felipe Melo hoje, entendeu? Pra mim, se você criticar o Felipe Melo hoje, você não está sendo sincero. O Felipe Melo jogou muito ali como um zagueiro, né? Gostei bastante do jogo que ele fez. Mas o Renan hoje foi bem abaixo. Mas é aquilo que eu falo. Ele sente falta... Falta? Fala. Ele sente falta do Gustavo Gomes. Mas o pênalti perdido pro América, né? Porque o Jair Wilson defendeu. O Jair Wilson é foda, né? Eu falei pra vocês. Ou ele é 8,80. Ou ele pega muito, ou ele tem algumas falhas. Mas ele pegou o pênalti. E por isso, né? Nós ainda conseguimos a virada e vencemos. Então, teve o gol do Willian no finalzinho. Né? Um golaço, inclusive. O Willian foi o cara do jogo. Fez dois gols. E uma assistência do Luiz Adriano. Eu vou defender aqui o Luiz Adriano. Porque eu já falei isso pra vocês algumas vezes. Falo, gente. Já falei, gente. O Luiz Adriano, ele é um bom jogador se ele quiser. Porque ele não é apenas o centroavante que fica ali esperando a bola. Tipo o Deverson. Ah, dá casquinhas e tal. Até, talvez, pode ser uma opção pro Abel jogar com o Luiz Adriano e Deverson. Não sei se seria uma boa. Mas o Luiz Adriano é aquele centroavante que sai fora da área. E que tem boas assistências. Ele é importante. Ele não chuta o tempo todo pro gol. Não. Se ele ver um jogador livre, ele toca. Ele não é fominha. Isso é uma qualidade. Tem que ser explorado mais por ele quando ele quer. O que incomoda é que, às vezes, ele não quer. E hoje ele quis. Deu uma boa assistência. Viu o Willian sozinho. Tocou. E o Willian foi lá e fez um golaço. Chutou muito bem. Tirou do goleiro. E aí nós vencemos no finalzinho. Foi sofrido? Foi. Mas é Palmeiras, né? Precisava ser dessa forma? Não precisava. Mas, três pontos em casa. Dá pra gente respirar um pouco aliviado. Nós ficamos aí com a mesma pontuação do Bragantino, se eu não me engano, né? Mas vamos que vamos. Agora a gente pega... Inclusive o Bragantino, no meio de semana, né? Vai ser um jogo mais difícil. Eles venceram ontem o Flamengo. No último minutinho fizeram um gol, né? Então, assim, vai ser um jogo pro Palmeiras difícil. Eu só não entendi hoje o Abel ter acabado o jogo com três substituições, né? Ele poderia ter colocado o Wesley. O Rony não jogou porque sentiu... Parece que... Sentiu um desconforto. Não sei. Parece que tá cansado. Alguma coisa do tipo, né? E não jogou. Não estava nem no banco. Mas o Wesley nem entrou, né? Não sei se ele quis poupar o Wesley pra jogar contra o Bragantino titular. Enfim. Hoje o Abel, né? Acabou o jogo ali com três substituições. Poderia ter sido ruim pro Palmeiras. Poderíamos ter ficado com um empate. Mas vencemos. Amém. Não vai estragar o seu domingo, torcedor do Palmeiras. Não pode chegar aqui ali. Você pode aí comemorar com a família. E tá tudo certo. Um bom dom. Um bom restinho de domingo. Se aparecer mais alguma informação no Palmeiras, eu volto. Nem que for de noite aí pra trazer mais pra vocês. Tamo junto, família. Muito obrigada por ter me assistido. Foi um pós-jogo mais longo, mas tinha muita coisa pra falar. Até mais. Um beijo, um abraço. E... Avante, palestra! Não vai ser. Obrigado.